Atenção, sétimo ano F, só quem tem amor no coração. Bom dia! Bom dia! Bom, já que todos vocês têm amor no coração, vamos começar nossa aula de hoje ajudando uma pessoa. Uma pessoa comentou no meu canal, aliás, uma pessoa comentou no nosso canal o seguinte, professor, me ajude com uma divisão que eu tentei e não deu certo. Então vamos ver se os nossos bons alunos aqui do sétimo ano F podem ajudar essa pessoa, né? Então, valendo três pontos para sua equipe, 5.127 dividido por 25, eu quero o quociente exato, quanto que dá? 5.127 dividido por 25, quanto que dá? Professor, eu preciso conhecer a tabuada do 25, né, professor? Claro que precisa! Por exemplo, 0 vezes 25 é 0, 1 vezes 25 dá 25, o próximo é 50, 3 vezes 25, quem é que diz? 75, professor, e o próximo? 100, e depois desse? 125, depois desse? 150, o próximo é 175, depois vem quem? 200 e finalmente 225, pronto! A tabuada já está aqui para você grátis! Oi? 205,8 foi a resposta aqui da nossa coleguinha. Resposta errada, três pontos para os meninos. 205,4? Ixi, mais três pontos para os meninos. Ui! Mas tá no nível do povo? Não sei se tá certo. 205,08. Aí é três pontos para o menino de novo. Um, dois, três. Tem que prestar atenção, Rainha, o negócio é muito sério. Mas tu colocou o 0, tu não colocou? Só que não falou. Ó, tu falou 205,8. Isso é totalmente diferente, diferente de 205,08. É totalmente diferente. Se isso fosse um preço, aqui era 205 reais e quantos centavos? 8. 80. Aqui seria 205 reais e 8 centavos. Entendeu a diferença? Professor, a gente começa olhando para o 5. 5 é menor que 25, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 51. Ele é maior do que 25? É, então vamos começar por ele. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 51 sem passar? 2. É o 2, professor. 2 vezes 25 dá igual a 50. É o que chega mais perto de 51 sem passar. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 25 é 50. Escrevo 50 abaixo do 51. E realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil, né? 51. Tira 50, sobra só? 1. E depois de uma subtração, qual é o próximo passo? Professor, já estou aprendendo. Baixar o algarismo que vem em seguida. O algarismo que vem em seguida, professor, estou vendo, é o 2, né? É, exatamente, baixei. Formou-se qual número? 12. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 12 sem passar? 0. É o 0. Uma vez já passa, uma vez dá 25. Então vai ser o 0, professor. 0 no quociente. 0 vezes 25 dá 0. Escrevo o 0 abaixo do 12 e realizo uma outra subtração. 12 tira 0, fica 12, que eu não estou tirando nada, né? 0 é nada. Mas depois de uma subtração, professor, eu baixo o algarismo que vem em seguida. É um algarismo 7, né? Exatamente. Forma-se qual o número? 100 e 20 e 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 127 sem passar? Qual é? É o 5, professor. 6 vezes dá 150. Passa. Então vai ser o 5. Muito bem. Você escreve 5 no quociente. 5 vezes 25 é 125. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração, né? Essa subtração também é muito fácil, professor. 127. Tira 125, sobra só quanto? 2. 125, ó. 126, 127. Então, 2. Escrevo 2B aqui. O professor pediu o quociente exato. Então não pode sobrar nada. Aqui está sobrando 2. O que eu faço? Ah, eu coloco a vírgula e como não tem mais algarismo para baixar, eu baixo o 0. Baixei o 0, formou-se qual o número? 20. Tem que fazer a perguntinha, né, professor? Qual o número de 0 é 9 que vezes 25 dá perto de 20 sem passar? Professor, vai ser o 0 de novo, professor. Escrevo 0 no quociente. Uma vez já passa, né? 0 vezes 25 é 0. Professor, essa subtração eu adoro. Por quê? Porque é bem facinha, professor. 20 tira 0, claro que fica 20. Fácil demais. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem, não está visível ali, então eu vou baixar o 0. Vixe, professor, agora formou-se o número 200, cara. Então vamos fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 200? 8. 8 vezes 25 dá igual a 200, professor. Pode dar igual? Claro que pode, só não pode? Exatamente. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 25 dá 200. Escrevo bem aqui. E faço a última conta de menos. Por que, professor, que é a última? Porque 200 menos 200 não sobra mais? Nada. Acabou. Você pode até dizer que 5.127 dividido em 25 partes iguais, cada parte tem um valor de 205, vírgula... 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 0.2 0.2 Ok? Se você entendeu bem direitinho, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho